O dirigente líbio Muammar Gaddafi falou sem parar por quase três horas ante uma multidão de delegados que o ouvia atentamente e expressava aos gritos sua adoração pelo líder. Durante a cerimônia pública em Trípoli, o coronel negou que existam rebeliões em seu país, acusou a Al-Qaeda pelos distúrbios e descartou deixar o poder, uma vez que não possui poder de verdade. Ele também ameaçou que haverá milhares de mortos em caso de intervenção estrangeira em seu país, mas pediu que a ONU envie uma missão de verificação à Líbia e prometeu combateremos até o último homem e a última mulher. Gaddafi afirmou que o objetivo da Al-Qaeda é controlar a terra da Líbia e seu petróleo. O líder líbio alegou ainda que o povo da cidade de Benghazi, que teve um papel-chave na rebelião, pediu ajuda ao governo para se livrar das gangues. O discurso de Gaddafi foi várias vezes interrompido por aplausos dos partidários do dirigente.